olá galera estamos aqui com esta ferramenta eu sei que muitos de vocês já conhece e muitos de vocês já trabalharam com ela e muitos de vocês nem faz ideia para que que ela é isso aqui é uma ferramenta muito importante e muito útil na oficina onde se trabalha com máquinas de lavar roupa gente tem alguém que vai dizer mas o que que é isso isso aqui é um sacador alguém ainda vai perguntar sacador de que bom isso aqui é um sacador de trave sacador da trave se arranca aquela trave é a ferramenta que se usa e única também para sacar a trave o freio no caso da máquina eletrolux eu vou pegar um mecanismo aí de máquina eletrolux e quero mostrar para vocês um pouquinho de como fazer para tirar o mecanismo da lavadora eletrolux e quero mostrar para vocês que isso aqui não é apenas uma ferramenta boa ela é uma ferramenta muito muito perigosa porque a trave da eletrolux ela puxa gente muitos quilos muitos quilos é uma pressão é uma mola de aço muito forte e se essa mola chegar escapar dessa ferramenta quando está tirando ela ou tentar tirar de outra forma e ela saltar ela pode ser causadora de um de um terrível acidente então muito cuidado para tirar essa trave tenha certeza que ela está bem segura gente eu já falei para muita gente muitas vezes está tirando uma sacana ferramenta que vai que pode escapar e saltar com violência então não custa nada passar um plano em volta dela ou uma cordinha amarrar ela com alguma coisa leve que se ela quiser saltar isso vai amortecer o salto ela não vai saltar pode saltar mas não vai tão longe mas se ela escapar violentamente sem nada impedir ela pode causar um terrível acidente esta ferramenta aqui é o sacador da trave do freio da lavadora eletrolux eu vou pegar um mecanismo vou mostrar pra vocês olha aqui galera acho que a trave que eu tô falando é isso aqui ó essa trave de aço é fortíssima demais pega uma pressão violenta essa aqui é que dá aquele estalo quando a máquina eletrolux para de centrifugar daqui tá bem forte tá essa trave que eu falo isso aqui é uma mola de aço que aguenta uma pressão de muitíssimos quilos talvez dá para guinchar um carro e ela não vai abrir certo então deixa eu te falar quando ela está boa a máquina está freando legal dando estalo freando certo tudo bem só que acontece o seguinte já que já peguei algumas assim eu mesmo ela de tanto dá essa pancada muito forte aqui ó quando para de centrifugar essa peça aqui rebenta e digamos assim quebra um lado e daí quando a máquina vai parar ela tá 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 um monte de estalo muitos estalo até conseguir parar mas uma barulheira muito forte que bate escapa depois que essa peça quebra essa orelha ela quebra ou essa orelhinha ou essa aqui um lado quebra e fica só um lado entendeu eu devo ter algumas algumas já antiga tirado por aí que tá aí para mostrar para vocês mas agora não sei onde tá então o que que vocês vão ter que fazer quando tiver que trocar isso aqui de vez em quando tem que trocar gente tem gente que troca sem necessidade mas tem gente que vê que precisa trocar então se você precisar trocar isso aqui você vai ter que ter um sacador da trave da mola do freio da eletrolux é um sacador próprio para eletrolux tá vou mostrar para vocês vocês essa trave além dela ser é difícil tirar ruim nem já adora de tirar ela ainda é perigosa você tira ela já tirei até sem ferramenta mas cheguei sofrer um dia inteiro e ainda quase se arrebentar sabe galera não é fácil não é esmagada em dedo é cortando dedo então se tiver ferramenta se torna mais fácil com a ferramenta você faz assim coloca ela dentro você pode ver que tem um entalho zinho aqui ó aqui tá tem um corte zinho que não tem tá beleza tá coloca aqui essa orelhinha pega essa orelhinha aqui ó tem orelhinha tem uma ponta aqui ó do outro lado não tem nada ó que tem uma ponta então essa essa orelhinha essa chapinha você coloca aqui aqui ó às vezes tem que dar uma batidinha porque não encaixa direito deixa eu ver onde é que tem uma ferramentinha nas proximidades aqui me dá só uma leve pancadinha para encaixar ela deixa eu bater com as costas achado meu martelo não tá aqui do lado agora vou bater aqui ó ela encaixar melhor né se ela encaixar você você tem mais segurança isso aqui é uma arma é uma espingarda apontada para você aí tem essa orelhinha aqui ó coloca aqui tá aqui se puder fazer encaixar mais faz tá às vezes ela não entra lembra que às vezes fica torde tanto levar pancada né então ela entorta então se ela entorta você tem que às vezes olha aqui olha que essa aqui tá torta tá mais baixo aqui ó então tem que botar em cima de um pino de ferro lá de um ferro de uma uma bigorna numa morse e bater para entreitar então eu não vou tirar essa vou pegar essa aqui que não tá torta tanto igual a outra mas tá também um pouco ó aqui acho que vai encaixar melhor a orelhinha aqui ó a pontinha dela olha aqui essa orelhinha tem uma orelhinha aqui ó essa entra nesse entalhozinho aqui ó aqui ó e sim essa encaixou melhor tá mas se tiver que tirar da outra tem encaixar também fácil ou difícil ó aqui ó fica meio erguida quando você encaixa bem ela para ver ela levanta um pouco não baixou muito aqui embaixo agora sim agora coloca esse pedacinho aqui ó um pedacinho tem um furinho e tem um parafusinho só que o parafusinho fizeram errado fizeram chave allen nem todo mundo tem chave allen e é uma chave um pouco mais difícil eu tenho bastante delas mas tem pessoas que não tem tá aí você não é necessário apertar esse parafusinho aqui você quer só para dar um comprimento porque quando você coloca ali ela é meio encaixa aqui e daí esse parafusinho ajuda a apoiar então preciso apertar ele tá não adianta apertar também ó agora tem esse dente que tem uma espécie de um dente um gancho aqui ó tá assim uma enxada né coloca essa enxada aqui no outro lado dela e aqui você começa a apertar aquela porca lá tá uma porca 19 aqui vou ter que virar pra cá pessoal apertar um pouquinho esse parafuso aqui ó eu não sei se esse parafuso exatamente é o dela se não for tem que trocar tá deixa eu só conferir aqui se esse parafuso é exatamente dessa dessa rosca aqui pode não ser né porque eu andei emprestando uma chave e as vezes sem presta ela ainda é diferente pra casa ó essa porca aqui não parece ser a do aparelho aqui tô achando que a rosca dela é fina e ela é rosca grossa rosca grossa gente então eu não vou procurar agora esta ferramenta que eu tô falando pra vocês essa porca eu tenho por aí mas eu tenho que procurar eu não tô a fim de procurar agora mas o que que eu vou dizer pra vocês eu posso pegar de outro sacador e colocar pra vocês verem né mas o que eu quero explicar pra vocês é o seguinte nesse caso aqui você vai apertar esse parafuso aqui ó você vai apertando no caso a porca aqui ó neste braço que essa porca que tá aqui só que não não é da mesma rosca então não vou forçar para não estragar certo depois eu faço um vídeo correto pra vocês então você vai apertar é um sacador só resta apertar agora tá colocado você vai apertar conforme você vai apertando essa porca aqui da ponta vem vindo vem vindo e quando ela chegar aqui vai começar a puxar aqui vai puxar vai puxar quando estiver puxando você tem que ter um cuidado coloca a mão devagar aqui puxa um pouco e dá uma batidinha aqui ó levemente mais em cima dessa enxada aqui ó espécie de enxada que tem aqui ó parece uma enxadinha de carpi né dá uma batidinha pra ela encaixar embaixo ali ó tá e vai puxando e sempre dá uma batidinha até que você veja que ela tá encaixadinha aqui dentro não tem mais perigo tá aí você vai puxar vai puxar e ela vai abrir quando ela tiver aberta livre já totalmente livre aqui ela se abre então você vai poder puxa pegar a mecânica e tirar para lá e ela vai ficar aqui no meio tá aí quando você for soltar ela afrouxar para ela tirar já tirou a mecânica a mola só vai ficar aqui armada desse jeito assim ó vai ficar lentamente para que ela não saia de soco para não dar um salto e machucar alguém então ela vai sair de boa vai sair tranquilo e você não vai ficar machucado então eu fiz esse vídeo para mostrar para vocês qual a peça mais ruim de sacar ou seja de tirar ou retirar da máquina eletrolux e a mais perigosa de todas essa é peça mais ruim de tirar e é também sem dúvida a peça mais perigosa esta mola de aço pode ferir e muito mais que isso então tenha cuidado se for sacar essa coisa e de preferência olha aí você encontra no mercado livre esse sacador tem sites aí que vende né o sacador da mola de freio da eletrolux tá você olha pelo desenho você vai reconhecer é meio quase um quadrado né só falta aqui em cima tem gente que faz por aí e tá vendendo essas peças e às vezes não são tão carinho então dá uma olhada aí amigos para que vocês não se machuquem tirando essa coisa isso aí deus defenda se ela chegar a imprensar seu dedo dentro dela ali se tentar tirar com chave alguma ferramenta improvisada e ela chegar e escapar e pegar seu dedo esqueça aquele dedo você não tem mais entendeu então por favor você cuida não se machuque criança não faça isso não mexe com isso criança nem vai chegar perto disso né então cuidados você que já tá mexendo com máquina cuidado para não se ferir para não se machucar com essas coisas tem muita coisa boa muito muito momento de glória mas tem momentos de dor aí tá de dor e eu não quero que isso aconteça com os meus amigos né nem com os alunos nem com os inscritos no meu canal aqui a tiel daqui depois eu vou encontrar a famosa porca emprestei meu sacador e voltou faltando e vou fazer um vídeo tirando essa coisa aqui para mostrar para vocês é meu ruizão mas eu tenho fé e consigo tá ok um abraço muito obrigado aí e sucesso pra vocês que estão começando aí com as máquinas e que tá começando a mexer com refrigeração se você é inscrito no canal basta você se precisar de mim só é dizer o amigo se inscrito no seu canal quero que me mande um vídeo relativo a tal coisa eu preciso fazer isso ou aquilo e não tô sabendo você consegue me ajudar se eu tiver em mãos eu mando e é difícil eu não ter mas se eu não tiver vou buscar recurso com quem tem e vou tentar te ajudar primeiro porque vocês são inscritos no meu canal mais uma dica quer ver mais coisas bem legal conheça o meu canal que tem o nome de minha casa é a estrada a gente tá viajando com uma combina antiga talvez uma van dá uma olhada lá minha casa é a estrada muito obrigado abraço e até o próximo vídeo tchau gente